Acesse esse site aí, gigatron.com.br. A oportunidade agora, pra você que acha que não tem oportunidade de trabalhar, pra você que tá querendo ter um rendimento extra, pode chegar até 2 mil reais por mês. Então, a oportunidade que a Gigatron tá oferecendo pra você. Qual é essa oportunidade, Marcelo? O cara que tá parado, Mário, o cara que ele tá buscando uma oportunidade de mercado, nós fazemos o credenciamento direto dele pra fazer a venda de certificado digital. E o que é o certificado digital? O certificado digital, ele é um item obrigatório em qualquer empresa. Sem ele, a empresa não emite nota fiscal eletrônica, ela não contrata, ela não demite, ela não consegue fazer nenhum tipo de transação eletrônica. E como eu consigo ser um credenciado Gigatron? É simples, acessa o nosso site, lá tem um botãozinho pra você fazer um credenciamento. A gente credencia ele, ele precisa ter itens mínimos, que é computadores, acessórios conectados ao computador, e em menos de uma semana ele já tá trabalhando. Então, a oportunidade é agora pra que você entre no mercado de trabalho. Vai lá, gigatron.com.br. É a oportunidade pra que você comece a trabalhar, independente de onde você está. Exatamente, Mário. A gente tá dando preferência pra cidades pequenas, aquele cara que acha que não tem uma oportunidade na cidade dele, a gente credencia ele lá e lá ele vai conseguir sustentar a família dele. Então é agora. Gigatron.com.br.